Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. Vamos falar aqui da solução Porto Seguro do cartão. Tem um cartão deles da Fórmula 1. E achei bem interessante o assunto e queria falar, dividir com vocês esse assunto. Quem tem cartão de crédito Porto Seguro tem solução para fazer compras mais seguras. O Adi aproveite seu cartão de crédito Porto Seguro e Banque para fazer compras online ou em lojas físicas. Confira dicas importantes que preparamos para você. Usá-lo com mais segurança. Em compras online, em compras pela internet, use o cartão virtual. Dispense a senha e conte com mais comunidade, segurança, acesso ao app. Sempre pesquise a reputação e segurança do site. Compartilhe apenas os dados obrigatórios. Escolha senhas seguras e não deixe os dados do cartão salvo no navegador. Desconfie de preços muito baixos. Evite entrar em sites por meio de propagandas, e-mails ou links golpistas. Podem tentar coletar seus dados e infectar o seu computador ou smartphone. Opte por sites com selo de segurança. E pesquise a loja ou o produto no seu navegador. Para conferir, existe da oferta. Em lojas físicas, nunca compartilhe sua senha antes de realizar o pagamento. Confira sempre o valor na maquininha. E sempre mantenha o cartão perto de você. Não dê o cartão para a pessoa levar e fazer o pagamento para você, não. No posto, numa loja, nunca faça isso. Ganhe mais praticidade. Use seu celular em carteiras digitais. É rápido e seguro. Quer parcelar? Use o crediário do cartão Porto Seguro. Você escolhe quando e onde parcelar a sua compra. Diretamente na maquininha do cartão. Aí, veja que aqui tem uma coisa bem importante. Isso aqui foi uma das coisas que eu mais gostei e que é importante. Importante! Caso você precise descartar o seu cartão, corte o chip, ó gente. Lembre-se. Corta o chip do cartão. Antes eu também quebrava o cartão. Queimava, mas agora é bom quebrar o chip, tá? Você corta o chip no meio. Ou clique aqui para conhecer nossos programas de descarte consciente. Para se proteger de fraude digitais, instale um antivírus no seu dispositivo eletrônico e o mantenha sempre atualizado. Isso aqui foi bem importante. Essa parte azulzinha, tá gente? Então, faça tudo isso que eles falaram, porque realmente é muito importante. Então, esse é o informativo que eu trago para vocês. Eu achei que é de grande importância, né? É... Trazer esse informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra. Ser feliz. Moderninha Smart 2. Com câmera na frente, câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. PagFone também. Deixe o link do mercado. PagFone.Smart. Com câmera na frente, câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Obrigado a todos que seguem o canal. Se inscreve no canal. Obrigado a todo mundo por comprar máquinas. Veja os comerciais para ajudar o canal. Um grande abraço a todos.